Este é o canal do Vovô Mueque e hoje nós vamos falar sobre mitologia grega. No tempo do vovô. Ah, no meu tempo já existia mitologia grega sim. Mitologia grega é muito antiga, pessoal. Quando eu era criancinha, meu papai e minha mamãe já contavam pra mim sobre os deuses, sobre os monstros. Era demais. E separamos uma seleção dos 10 monstros e deuses mais legais da mitologia grega. Eu espero que vocês gostem. Atenção, vovô. Número 10. E vamos começar com o deus das artes, o Apolo. Ele se identifica com o sol e pode ser chamado também de febo, que quer dizer brilhante. O Apolo é um dos deuses mais adorados da mitologia grega. Número 9. Em nono lugar, um cavalo alado, que é o símbolo de imortalidade. O Pegasus. Ele foi capturado e domesticado pelo herói grego Belerofonte, que ajudou em suas lutas contra a Quimera e contra as Amazonas. Eu que queria montar nele e sair voando por aí. Que demais. Número 8. E agora a vez do deus da guerra, que participa de todos os combates. É o deus Ares. Na mitologia grega, diziam que o deus Ares andava num carro, puxado por quatro cavalos imortais, que soltavam fogo pelas narinas. Que medo. Número 7. Em sétimo lugar, o deus do fogo, o Heféstus. Ele usava o fogo como artesão para construir armas de metal. Também construiu o tridente do Poseidon, as flechas de Apolo e também a armadura de Aquiles na guerra de Troia. Que demais. Número 6. E agora chegou a vez do Minotauro, que é metade touro e metade homem. Ele morava em um labirinto na ilha de Creta. Poseidon fez com que a mulher de Minos, a Pazifai, se apaixonasse por um touro. Sendo que dessa união, nasceu o Minotauro. Que feiozão. Número 5. Em quinto lugar, o guerreiro mais forte dos gregos. Filho de um homem, o Peleu, e da deusa Tétis. O Aquiles. Quando nasceu, ele foi banhado no rio para proteger o seu corpo. Só que a única parte que não molhou, foi o calcanhar dele, pessoal. Justamente a parte do corpo que ele foi derrotado na batalha. O calcanhar de Aquiles. Número 4. E agora as criaturas gigantes, que possuem apenas um olho no meio da testa. Os Cíclopes. Diziam na mitologia grega, que os Cíclopes eram ajudantes de Hephaestus na fabricação das armas. Que feiozões. E agora uma paradinha para fazer o... Intervalo do Vovó. Meus amigos, eu preciso muito da ajuda de vocês, para o canal do Vovó Moleque crescer ainda mais. Deixem o seu joinha no vídeo, e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma clicadinha na inscrição, eu vou ficar muito feliz. E não se esqueça de ativar o sininho, para ser avisado sempre que o Vovó postar um vídeo novo. E além de encontrar o Vovó aqui no Youtube, vocês podem me enviar um e-mail no vomulete.com E também encontrar o Vovó nas redes sociais. No Facebook, Instagram e no Twitter. Pronto, vamos voltar para a nossa programação. Número 3. Em terceiro lugar, aquele que é metade homem e metade cavalo. O Centauro, pessoal. Nem todos os Centauros eram selvagens. Um deles, o Quirão, foi instrutor e professor de Aquiles, Heráclito, Jasão e outros heróis. Muito bem, Centauro. Número 2. Em segundo lugar, o Hércules. Herói grego muito forte, que enfrentou 12 dificuldades. Conhecida pelos 12 trabalhos de Hércules. Depois que ele venceu os 12 desafios, Hércules se tornou um deus imortal. Que fortão! Número 1. Em primeirão só podia ser ele. O deus de todos os deuses. O Zeus, pessoal. O significado do seu nome é rei divino. Ele era representado como um homem forte e barbado, de aspecto majestoso, com um raio na mão sobre uma águia. Ha 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 ha! Eu adorei conhecer todos os deuses e monstros da mitologia grega. E chegou a hora de ver como é que ficou. Mural de amigos do vovó. E eu quero muito agradecer a todas as crianças que mandam fotinho pro e-mail do vovó. Eu fico tão contente que meu coração explode de felicidade. E eu vou começar aqui com dois parceirinhos fofurinhas. Que é o Arthur e o Adriel. Olha que belezinhas. Eu que queria tirar uma foto assim pra pôr coraçãozinho, flechinha. Que demais! Quem mandou fotinho deles foi a mamãe, a Letícia. E na sequência, o meu amigão do peito. O meu parceiraço. O meu sócio aqui no canal, o Daniel, pessoal. Ele tá aí com R2D2 de Lego. Que demais! Quem mandou fotinho do Daniel pra mamãe, a Carol. Um abraço enorme pra vocês, meus amigões! E se vocês também querem aparecer no mural do vovô, peçam pro papai e pra mamãe mandarem um e-mail pra mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho. E a sequência de salves da semana vai pra turminha que encontrou o vovô no Instagram, pessoal. Vocês também podem encontrar o vovô no Twitter, no Facebook. Mandar e-mail pro vovô. Vocês podem contatar o vovô do jeito que vocês quiserem. E o Eduardo, que me achou lá no Instagram, ele pediu um salve e mandou aqui aquela perguntinha. Qual o animal cujo nome científico é Pantera Onça? Eu não sabia a resposta, mas o Eduardo mandou pra gente. A resposta é Onça Pintada, pessoal. Muito bem, Eduardo! E a Márcia Bezerra também entrou na brincadeira e comentou assim, pessoal. O que é o que é? Sou mais quente que uma fogueira. Quem é? Mais quente que uma fogueira deve ser o sol, eu não sei. Depois você manda pra gente, Márcia. Fiquei curioso. E o Tubinho Plays, que é meu amigão do peito, também mandou uma charadinha. É o maior herói do mundo em Boku no Hero. Seu fã número um é o Izuku Midoriya. Qual que é a resposta, pessoal? O All Might. Eu não tinha a menor ideia. Eu não conheço nada disso, Jean. E o Daniel, que é o meu parceiraço do peito, mandou uma piadinha aqui, pessoal. Qual o nome do carro que tem nome de suco? Nome de carro com nome de suco? A resposta é Mustang, pessoal. Mustang é uma marca de carro e Tang é uma marca de suco. Mustang, muito bom. E o Daniel também deixou um recadinho pra mim, dizendo que achou o vídeo do Star Wars sensacional. Muito obrigado, Daniel. E pra fechar com chave de ouro, o canal de Vétice, que o Júlio César comentou um salve. Um salve pra você, canal de Vétice. E um salve pra todos vocês, meus amigões. Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha. Dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque.